Esse vídeo não vai dar certo. Eu não sei quem é você. Bom, caso você seja um daqui que eu vou ler o comentário agora, é Tom Pai, que tá dizendo aqui, ó, Quero ver vídeo das comidas típicas. Abraço, sucesso. Tom Pai, deixa... Você é Tom Pai? Não, não sou Tom Pai. Ah, ok. Então deixa eu responder primeiro a Tom Pai. Tom Pai, você me botou numa enrascada. Por quê? Porque tem algumas comidas típicas que eu não como. Mas você vai comer, moça, pra poder mostrar? Eu vou ter que comer. Eu vou ter que comer. E outro que eu estava lendo aqui é de seu Cuca NFT. Quero ver vídeos no mercado, vocês comprando os itens do dia a dia. Seria interessante. Ok. Seria interessante? Seria. Se a gente comprasse muita coisa. Mas a gente só compra o básico, então não sei se vai ser muito interessante, não. Porque eu e o Leandro, assim, vivemos com o básico. Nada de não gosto, não gosto de que estrague, entende? Então, não sei. Pode ser que seja interessante. E aí, uma outra vez que eu estava te perguntando, eu falei sobre São Miguelito, que eu queria morar em São Miguelito. E você me falou que isso era uma outra história. Você pode contar essa história agora? O que tem, moça? Eu gosto tanto de São Miguelito. Por que você não gosta? Eu vi pela internet, é tudo bonito lá. O metrô passa lá em São Miguelito. A estação de metrô, a principal, é São Miguelito, moça. Eu não entendi por que você falou tão mal de São Miguelito. Você pode explicar? Então quer dizer que você vive em São Miguelito? Não, eu quero viver lá. Ah, ok. Eu não conheço. Eu conheço pela internet as fotos que eu vejo muito bonita. Esse vídeo não vai dar certo. Então, gente, eu falei com vocês que isso é uma longa história. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Eu vou tentar ser bem rápida. Quando o Leandro... Quando estávamos pensando em vir morar no Panamá, o Leandro falou assim, Filho, eu vou pro Panamá e eu vou ficar sete dias lá pra conhecer o lugar. Pra conhecer o país. Mas, como vocês sabem, né? Segurança, educação, vida financeira e tudo. Ok. Enquanto isso, eu ficava em casa, buscando pela internet. Ai! Cidades no Panamá para viver. Ai tá! Eu procurando, 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 calhou de baixar São Miguelito. Então, eu ligava pra Leandro e mandava mensagem. Leandro, vai pra São Miguelito. Vai pra São Miguelito. Vai conhecer a cidade de São Miguelito. Ai, Leandro. Ok, Verônica. Ok, eu vou. Ai, mas Verônica, deixa eu ver tal cidade primeiro. Não, não, não. Eu quero viver em São Miguelito. Eu quero viver em São Miguelito. E aquilo ficou na minha cabeça. São Miguelito, São Miguelito. Gente, depois que o Leandro chegou em casa. Verônica, você tá certa de que você quer morar em São Miguelito? Sim, eu quero morar em São Miguelito. Eu quero morar em São Miguelito. Então, vamos pra favela do Rio de Janeiro. Cara, tu tá louco? O que eu vou fazer na favela do Rio de Janeiro? Verônica, é a mesma coisa. Não, você tá mentindo. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Ok, eu te dava pra conhecer. E viemos pro Panamá. E fomos passear por Panamá. E, gente, eu não conhecia. Porque, assim, Leandro já conhecia tudo. Só de ver, Leandro falava. Aqui é tal lugar, aqui é o tal lugar. Mas o Leandro pra mim não falou nada. Aí eu fui. Leandro, que lugar feio é esse? Gente, é muito parecido com a favela do Rio de Janeiro. Aí, Leandro, prazer. São Miguelito. E, gente, quando eu conto essa história aqui pros Panaméns, até hoje, Verô, vai pra onde? Vai pra São Miguelito. Gente, que vergonha. Que vergonha. E essa é a história de São Miguelito, gente. Ah, sim. Então, eu acho que eu vou mudar de opinião, moça. É melhor, é melhor. Eu vou morar pro interior também. Sim. Tá bom, então, moça. Muito obrigado, tá? Pela sua atenção e pela sua resposta. De nada. E deixa eu responder a Tom Pai e o Seu Cuca. Sim, eu vou fazer. Tom Pai, eu vou fazer. Eu vou me esforçar. Porque tem uma comida que vocês vão saber. Que aqui... Aqui pros Panam... Gente, eu não tenho papo na língua. Aqui com os Panaméns. Porque quando eles me convidam pra casa... Ah, e aqui em Paraná é o seguinte. Você jamais pode recusar as coisas. Se eles te derem, você tem que comer. Se você não comer, você dá um ar de... Ai, que pessoa esnobe. Só que eu não sou assim, gente. Se eu não quiser, eu não quero. Eu vou falar que eu não quero. E meus colegas já avisaram. Vero, se te oferecer, você pega. Gente, eu não sou assim. Desculpa. Eu não sou assim. Porque se for pra mim pegar e não comer na frente deles... Pô, pra mim fica mais chato ainda. Então, aí me ofereceram uma comida que eu não vou falar aqui. Eu vou falar no vídeo. Quando eu for provar. Ai, meu Deus. E eu olhei a comida, gente. Eu não. Eu não como isso aqui nem pelo decreto. Gente, isso aqui parece uma água suja. E eles riram. Veram. Você tá chamando a nossa comida de água suja. Gente, desculpa. Parece água suja. E vai ser essa que você vai comer pra poder provar? Pra mostrar pra comida panaminha? Vai, vai ser essa. Que legal. Vai ser essa e eu tô me segurando. Porque como eu disse pra vocês, eu como um arroz com poio, né? Arroz com poio eles dão na festa. Aqui a festa é bacana. Aqui, quando eu cheguei aqui também, é tipo assim, eles dão comida na festa. Comida, você come a comida e um pedacinho de bolo em cima. Não é igual o Brasil que a gente come um pedaço de bolo, come salgado. Não, aqui é comida. E comida, essas comidas feitas em fogão de lenha. Aí me encantou. Porque eu amo comida de fogão de lenha. E aqui, eles fazem isso. E você leva pra casa também. A comida leva pra casa. Perfeito. Beleza. Aí, eles fazem essa comida também. Só que essa comida não rola. Eu pergunto logo. Fez arroz com poio? Arroz com porco? Arroz com vegetal? Ai, não, não fizemos. Então, eu não vou comer nada. Eu sou chata, gente. Eu sou assim. E antes de eu ir embora, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria morar lá em San Miguelito. Mas eu acho que eu não vou poder. Eu vou ter que, já que lá é favela, eu vou ter que morar lá mesmo. Porque eu não tenho muito dinheiro. Tem alguma coisa que eu poderia fazer pra poder ganhar dólar? Aí, morando aí em Panamá também. Pra poder não morar em San Miguelito e escolher um lugar melhor pra viver? Sim, tem. Tem aonde você. Eu sou pobre, moça. Eu quero ganhar mais dólar. Me ensina. Como é que eu faço? Sim, ok. Eu vou te ensinar. No link que está aqui... Não rir da minha situação financeira. Eu sou pobre. Eu quero melhorar de vida. Não, disso eu não vou rir. Só porque eu quero morar em San Miguelito, você fica me humilhando. Olha, você antes não sabia. Agora você já sabe, tá? Então, se você quiser morar em San Miguelito, é por sua conta e risco. Se eu estiver ganhando dólar, não. Mais muito dólar. Então, vou te explicar. No link que está aqui abaixo na descrição, você vai saber como você vai conseguir ganhar em dólar. Tá bom, então, moça. Eu vou acessar esse link. Você sempre fala pra mim no livro. Eu nunca clico. Eu fecho o vídeo e vou embora e não clico. Eu vou clicar hoje. Eu prometo que eu vou clicar. E por que você não clica? Você está perdendo tempo. Eu esqueço. Eu saio daqui e vou ver Dragon Ball. Aí eu perco. Vou ver série. Ontem estava passando. Eu fui assistir The Last of Us e eu esqueci. Aí eu perco tempo na minha vida. Ok. Olha só. Vê o que está escrito aqui na minha blusa. I not know, hein? Ok. Vou traduzir pra você. Olha pra mim. Se não agora, quando? É. Tá bom, moça. Dá like. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto